É massa... Essa é minha escola, né? É uma massa especial pra filmar aí, só o duro aí. Ah, tá, pô. Aí, rapaziada, pra que não manja aí, ó. Agora é que eu vou amassar praça aí, depois filmar aí, né? E fica bom? Sim, sim. E cimento. Cimento cubo, sim, né? É só cimento só, né? É, é, é renovar com massa praça aqui, pra verificar. Até mais... Ah, quem manja, manja, né? Aqui, meu pai...